O Agro Batido Agora tem o prazer de apresentar a belíssima potra West Rojo R4 A West Rojo R4 é uma filha direta do incrível Garanhão, é o Diego Rojo Garanhão é um chefe do Ares R4 e filho direto de um dos principais acasalamentos da história do Quarta Milha de Vaquejada O Diego Rojo é filho de ninguém mais ninguém menos do que o grande Dom Diego Bars Cobrindo a super doadora Peseta Rojo Já O Dom Diego Bars, que é um trilagem verenético do Quarta Milha de Vaquejada É filho de Mr. Hulk, que é genético do Mr. Trioor É mãe, filha direta do grande Xeria Polobar O Dom Diego, que é pai e avô de inúmeros campeões do Quarta Milha de Vaquejada Sendo destaque, sem dúvida nenhuma, o seu acasalamento com a Peseta Que é, nada mais nada menos, o acasalamento que resultou nas grandes Grampolas, Grampolinha e também Pepita Mãe de Dom Príncipe Bar e mãe de Dom Rojo A West Rojo é irmã própria da Hillary Rojo Matriz em reserva genética do Ares R4 Do El Diego Rojo para cobrir com os maiores garanhões da história do Quarta Milha Na genética materna dessa matriz, encontramos o sangue da super doadora West Indy Hillary Genética de Saxo Falcão, um embride desse garanhão que fez parte da história do Ares R4 Do El Diego Rojo para cobrir com os maiores garanhões da história do Quarta Milha de Vaquejada Do El Diego Rojo para cobrir com os maiores garanhões da história do Quarta Milha de Vaquejada